Oi gente, o capítulo de hoje da novela Marisol tá emocionante para não perder o capítulo de amanhã. Já se inscreva no canal Novitim, fique agora com as emoções da novela. Ele só queria que eu pedisse pra ele ficar. Você não é meu pai, Mário. Você é um canalha que me tirou dos braços dos meus pais quando eu era recém-nascido. Só isso. Por que eu não pedi pra ele ficar, meu? Como é que você pode falar comigo desse jeito? Durante muito tempo eu te dei de comer. Mais uma vez você vai ter que lutar pra superar essa dor, Marisol. Você e a sua cúmplice cometeram um crime levando o Gil do berçário. Você tem que seguir em frente, Marisol. O avião onde o Rodrigo ia para os Estados Unidos caiu e agora ele está desaparecido, só que todos já afirmam que o Rodrigo faleceu sem nem achar o corpo dele. A Marisol está com muito remorso. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão parar na cadeia. Ah é? E o que você vai fazer? Agora mais do que nunca, você não tem nenhuma prova contra mim. Você não vale nada, Mário. Eu quero que você conte com o meu apoio. Obrigada, Al. Você acabou com a minha vida e quer acabar com a vida da Vanessa também. Mas eu não vou deixar. Obrigada, Al. Obrigada por você estar do meu lado. Se você fizer ela sofrer, você vai se ver comigo. E o que você vai fazer? Agora que seu filho e o Rodrigo não estão mais aqui, eu não quero que você se sinta sozinha. Vai levantar dessa cadeira, aleijado. E vai me bater, é isso? Chega, Mário. Esse Gil é muito tonto mesmo. Ele acha mesmo que a Vanessa vai consolar ele. O Gil pensa que a Vanessa gosta dele, mas ela o odeia por ser filho da Marisol e do Rodrigo. Ele foi lá só para ser humilhado. Não esqueça que você ainda tem a menina e a mim. É. Para de ficar brincando com a desgraça dos outros. Vamos embora, viu? Eu quero ser o seu apoio nos momentos mais difíceis. Eu... Meus pêsames pela morte do seu pai. Te odeio, Mário. Eu não aguento mais ser vítima dessa solidão. Vai sair? Posso entrar? Claro, entra e olha. Vou. Vai encontrar o cara que te pediu dinheiro para não entregar suas sujeiras? É muito triste perder alguém que a gente gosta. E o que eu vou te dizer agora? Esse Mário é muito cara de pau mesmo depois de tudo que ele fez com o Gil ainda pede um abraço. O passatempo do Mário é fazer os outros sofrerem, principalmente a Marisol. Mas o castigo do Mário vai chegar. O que você está falando? Talvez não sirva de consolo. Mas eu acho que vai servir para amenizar um pouco o seu sofrimento. Não se faça de besta, Mário. A minha vossa me contou. O quê? A vida te tirou o seu Rodrigo. Você está pagando uma pessoa para ela não contar o que sabe sobre você. Você e sua avó são duas loucas. Mas devolveu o seu filho. Mário, pelo amor de Deus, não começa com essa história de novo. Por favor. Mesmo a Vanessa sempre humilhando o Gil, ele ainda quer defender ela do Mário. O Gil tem um coração bom, mas às vezes ele exagera. Se a Vanessa não queria ele antes, agora que não quer mesmo. Eu vi o Gil. E olha, entendo uma coisa. O que eu mais gostaria que acontecesse na vida. Tenho todo o direito de saber. Primeiro porque eu sou sua mulher. Era que meu filho e o Rodrigo estivessem vivos. Mas infelizmente não é assim. Segundo porque eu estou dando dinheiro para você pagar o seu chantageista. Me deixe em paz. Eles morreram. Eu vi o Gil, dona Marisol. Eu juro por Deus que eu vi o Gil. Você vai cuidar da sua vida. Nada disso. Você vai me dizer agora mesmo que... Mário, você está louco? Você quer matar a Vanessa? Oh, meu Deus, que barbaridade. Vamos procurar o Gil? Procurar onde, meu Deus? São Paulo é uma cidade enorme. E se você não se mete também? Velha. Ah, não sei. Vamos à delegacia. A polícia pode ajudar a gente. Olha aqui, olha. Eu não quero mais saber de falsa solução. O Raul mesmo vendo todo o sofrimento da Marisol pelo Rodrigo não desiste de conquistar ela, pelo contrário. O Raul mesmo vendo o amor da Marisol pelo Rodrigo sempre está do lado dela. Eu não vou imaginar o que ele ia me matar. Se o Gil estivesse vivo, ele já teria me procurado. Calma, amor. Calma, calma. Teria procurado os amigos dele, sei lá. Ah, ele deve ter tido alguma razão pra não procurar ninguém. Valeu, Gustavo. Pode deixar que eu me vire sozinho agora. Uhum. Ah, se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Claro que tem uma razão. Ele tá muito. Por que você é desse jeito comigo? Eu te amo, Vanessa. O Gil morreu. Eu sei que é muito difícil pra você. Eu sei que você gostava muito dele. Ioli, você foi sempre legal comigo. Você sempre gostou de mim. A Ioli gosta muito do Gil, mas ele não valoriza o amor dela. De todos, a Ioli é a única que acredita que o Gil está vivo. Nem a Mari só acredita. Mas o Gil não tá mais entre a gente. Se eu pudesse te contar que eu tô vivo. Ai, olha, eu sinto tantas saudades de você. Mariana, depois de sua declaração realmente inesperada pra mim... Marie, obrigada. Obrigada por me trazer da clínica. Imagina, mimice. Eu me sinto na terrível obrigação de te dizer que você vai ter que sair dessa casa. Sabe o quanto eu gosto de ficar com você. Aliás, eu também gostei muito de te conhecer, Marisol. O quê? O senhor? A Mimi fala super bem de você e com toda razão. Tá me demitindo? Depois que me casar com a Marisol, você vai ter que sair daqui pra sempre. Ela também me fala muito de você. Espero que sejam coisas boas. Não, só a verdade. A Ioli ama o Gil de verdade, mesmo ao contrário da Vanessa. Agora o Mário tá fazendo a Vanessa pagar todo o sofrimento que ela fez a Marisol e o Rodrigo passar. Por favor. Me manda embora dessa casa. Show. Maravilha. Por favor, doutor. Não me demita. Bom, foi um prazer te conhecer, Marisol. Mas eu já tenho que ir. O senhor e essa casa são as únicas coisas que eu tenho na vida. Você já vai? Já. Tchau, Marisol. Tchau. Me manda embora daqui. Muito bem. Como é que foi o seu primeiro dia na clínica? Mas você tem a tua tia Vilma, Mariana. Entenda que você não pode ficar aqui. A Marisol é muito forte porque aguentar a perda do filho e logo depois perder o amor da sua vida. O Gil era pra dizer logo para a Marisol que está vivo assim e ameniza o sofrimento dela até o Rodrigo aparecer. Foi legal. Esse trabalho de enfermeira exige muita responsabilidade. Eu poderia continuar trabalhando aqui como sempre. Amanhã. Amanhã eu volto trabalhando. É isso, amiga. Vai ser a mesma coisa. A Marisol vai ser a minha esposa. E você vai ter que... Eu respeitaria. É importante manter a mente ocupada. Trancada aqui, você só fica pensando em coisas tristes. Eu a respeitaria como respeita o senhor. Cumpriria todas as ordens dela. É. Por isso que eu vou voltar a trabalhar. É só por duas semanas. Afinal, ela vai ser a próxima dona da casa, né? Ué? Por que por duas semanas? A Mariana quer a todo custo ficar com o Raul, só que ele não gosta dela e vai se casar com a Marisol. Se a Mariana não conquistou ele até agora, não conquista mais, já deveria ter desistido. Tudo bem, Mariana. Daqui a duas semanas eu vou me casar com a Mariana. Mas prometa que não vai ter a Marisol como a rival. E nem vai fazer a vida dela o inferno. Prometo. Sob essas condições você pode ficar. E que cara que você quer que eu faça? As vergonha que você me faz passar? Olha, não fica com essa cara, não. Tá se anima, a vida continua. Cada um se vira como pode. Ah, é. E você arrumou o pior jeito de se virar? Tô tentando ser forte. Mas por dentro eu tô acabada. Isso é problema meu, mãe. O que você veio fazer aqui, hein? O que você veio fazer aqui? Agora que o Gil está acordando para a importância da Yoli na vida dele. Ela sempre esteve ao lado dele e gostava realmente do Gil, mas ele sempre a desprezou por causa da Vanessa. Vamos ao trabalho ou vamos continuar fofocando? Não. Eu vim fazer uma visita pra senhora, mãe. Eu não quero que a senhora continue morando aqui nesse muquifo. Amor, amiga, você não sabe o que aconteceu. O quê? Nessa espelunca. Vem morar comigo com a Vanessa no casarão. Lá no quarto 606, tem um sobrevivente do acidente do avião. O que você tá pensando que eu sou, Mário? Você tem certeza? Tenho, eu acabei de bater um papo com ele. Eu tenho vergonha nessa cara. Eu prefiro ficar morando aqui. Parece que ele foi resgatado do mar essa madrugada. Parece que ele ficou dias flutuando no mar. Esse cortiço humilde e rodeada de pobreza. A Mimi está se enganando. Ela acha que vai conseguir esquecer o Chico se casando com outro. A mesma coisa da Marisol que acha que vai esquecer o Rodrigo casando com o Raul. E ele me contou que só não foi resgatado antes porque parece que tinha uma correnteza muito forte. Do quê? Do que ir embora com você? Eu fico aqui com muita dignidade. E essa correnteza acabou afastando o rapaz do local do acidente. Ai, meu Deus, eu preciso falar com esse paciente. A senhora não devia recusar o meu convite. Você acabou com a vida da Marisol. Pra quê? Eu não sei. Talvez tenha acontecido com o Rodrigo a mesma coisa que aconteceu com esse homem. E eu não vou aceitar isso. A Marisol é como se fosse uma filha pra mim. Talvez o Rodrigo não tenha morrido. Talvez o Rodrigo ainda tenha deixado o Mar. Calma, amiga. Mar! Não fica assim. A decepção pode ser muito pior pra você. Não. Mar! Eu quero te falar do Gil. Ele tá vivo. Para a sorte da Marisol, Quando ela perdeu tudo, Ela foi trabalhar de enfermeira no hospital do Dr. Raul. Esse vai ser justo o lugar onde ela vai ver o Rodrigo. Vai ser um encontro emocionante. Eu tenho que falar com esse homem. Eu tenho que falar com ele. Gil, Mar. Mas ninguém quer acreditar em mim. Por que você tá me falando isso? Me disseram que você foi resgatado Hoje pela manhã. Você que criou o Gil. Você e a Zulema foram os pais dele por muitos anos. Do acidente aéreo. Exatamente. Foi horrível. Me ajuda a procurar o Gil. Mesmo não tendo seu sangue, Vocês sempre viveram juntos, Mar. Você foi o único afastado pela correnteza? Não. Mar, por favor. Me ajuda a encontrá-lo. Me ajuda a provar pra todo mundo que o Gil tá vivo. Nós éramos um grupo. Três homens e... Não é possível que depois de todo esse sofrimento Com o desaparecimento do Rodrigo Amar e Sol Não desista desse casamento E fique com o Rodrigo quando ele aparecer. Amar e Sol gosta de complicar as coisas. O que que é, garota? Você ficou maluca? Ficou louca? Não, Mário. Me escuta. Mesmo que o Gil estivesse vivo? Duas mulheres. E onde estão essas pessoas? Eu não quero mais saber dele. Elas ficaram do seu lado? Onde que elas estão? Preciso provar pra todo mundo que o Gil tá vivo. Principalmente pra Dona Marisol. Tinha um homem Que não tava com colheito salva-vidas. A senhora mandou me chamar? O que que a senhora quer com tanta urgência? E... Acabou se afogando. E quem era esse homem? Gil. Quanto você quer pra se separar da minha filha, Vanessa? A única pessoa que o Mário parece se importar e gostar de verdade é a mãe dele. Pelo menos ele gosta de alguém. Mas mesmo assim faz a Dona Margarida sofrer com as maldades que ele faz. Eu acho que era... Como? Venâncio. É a segunda pessoa que me faz essa proposta? Você sabe que eu estou bem de vida, Mário. E eu... E os outros? Eu posso te dar o dinheiro que você quiser. Eu não me interesso pelo seu dinheiro. E o nome dos outros? Você consegue se lembrar? Acho que... O que a Vanessa me dá já é o suficiente. Lembra do nome dos homens? Tinha um que... Tinha um homem tão experiente como você, vai querer com uma garota de 18 anos. E se chamava... E se chamava como? Com o seu próprio dinheiro, você pode conquistar outro tipo de mulher. Engraçado que a Marisol tem esperanças de encontrar o Rodrigo, mas não acredita na palavra da Ioli que disse que viu o Gil. Parece que a Marisol ama mais o Rodrigo do que o próprio filho. Alexandre. E o outro? Qual era o nome do outro? Tipo a senhora? O nome dele era... Quer me comprar? Quer me seduzir pra eu esquecer a Vanessa? Não. Não tenho certeza. Eu sempre deixei bem claras as minhas intenções. Faça um esforço. Por acaso... Você não gostou da ideia? Você ser livre... Com muito dinheiro nas mãos. O nome dele... Não era... Rodrigo. O Mário é tão mal que ele já sabe que o Gil está vivo, mas não conta nada para a Marisol só para ela sofrer pelo filho. O certo era ele pelo menos fazer uma coisa boa na novela e contar a verdade para a Marisol. Agora, não é a primeira vez que gente rica como a senhora me oferece dinheiro e depois me dá o calote. Por que você faz tanta questão de saber? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É que ele pode ser o meu marido. A sua filhinha está comendo na minha mão. O seu plano falhou. Eu não tenho mais nada para falar com a senhora. O Rodrigo também estava nesse voo. Vocês ainda pretendem se casar daqui a 15 dias? Fique com esse paciente. Ele está muito desidratado e com fortes dores de cabeça. Claro, Sandra. Eu não vejo a hora que esse dia chegue. Eu estou louco para ter a Marisol nos meus braços. Sandra sente atração por Raul e começa a flertar com ele. Enquanto isso, Mário ameaça jogar Vanessa da escada. Mariana pede a Raul para ficar na casa. Eu vou ver as radiografias que nós tiramos quando ele chega. Não se preocupe. Obrigada. E dá todo o meu amor para ela. Rodrigo. Você pretende dar a Marisol todo o amor que um dia você quis me dar? Você está vivo. E você preferiu ficar com o Diego? A gente comete erros. Você está vivo. Erros dos quais se arrepende depois. Desde aquela época que você disse que não me amava até hoje... Onde é que eu estou? Marisol está em busca de notícias sobre Rodrigo, um dos sobreviventes de um acidente aéreo. Na clínica, Vilma continua tratando Marisol de maneira hostil. Sandra beija Raul. Eu sempre fiquei sozinho. Até o dia que eu conheci a Marisol. Você está em uma clínica. Paulo, o que aconteceria se eu dissesse que eu te amo? Como é que você está se sentindo? Em uma clínica? E te pedisse para não se casar com a Marisol e nós começássemos tudo novamente. Deixando-o confuso por causa dos seus sentimentos por Marisol. Doutor Heitor ameaça demitir Marisol por causa das reclamações de Vilma. Meu nome é Rodrigo. Eu fiquei fascinada pelo Diego. Não, eu... Na verdade, eu não estou conseguindo me lembrar de nada. Mas depois, com o passar dos anos, eu percebi que... Que você é o homem da minha vida. Quem é você? Você não se lembra de mim? Desculpa. Me perdoe, Raul. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu sou Marisol. Tudo bem. Mas eu tenho que ir agora. Marisol? Marisol? Tchau, Raul. Tchau. Desculpa, eu não estou conseguindo me lembrar de você. E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.